O candidato Marcelo Freixo fez campanha na Rocinha. O candidato do PSOL percorreu as ruas da comunidade de manhã, encontrou comerciantes, líderes comunitários e ouviu as reivindicações. Em conversas com moradores, o candidato Marcelo Freixo prometeu obras de urbanização e de saneamento aqui na Rocinha. De acordo com a proposta, as obras seriam feitas em parceria com o governo do Estado, nesta e em outras comunidades. Para Marcelo Freixo, canalizar esgoto e criar áreas de maior circulação de ar são a melhor forma de reduzir os índices de tuberculose na Rocinha, que estão entre os mais altos do Brasil. Isso é um absurdo em pleno século XXI no Rio de Janeiro. Então a gente quer sim investir em médicos, em agentes comunitários, em atenção básica, mas na prevenção principalmente. garantir que as moradias sejam mais bem arejadas, ventiladas e fundamentalmente saneamento básico, que é a maior reivindicação dos moradores desde a década de 60.